A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor É madrugada de terça-feira, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Besalel pra você, meu amado irmão, minha amada irmã Hoje é terça-feira, dia do curso O segredo espiritual da vida Em todos os santuários, reino dos céus Espalhados pelo Brasil Vou trazer uma mensagem de Deus pra você Revelada, poderosa Que vai ajustar muita coisa na sua vida, na prática Porque o importante é a gente Prestar atenção naquilo que a gente tem feito Na nossa vida com Deus Uma vida com Deus Não é um momento Não é só você presente ali no santuário Mas vai para além da sua presença no santuário E esse além só existe Quando você está firme no santuário Sua presença está ali no santuário Na corrente de batalha espiritual Na sexta-feira Na santa ceia Todos os domingos Na terça-feira Na terça-feira Como é o caso de hoje Aprendendo Com Deus Recebendo Revelação do Espírito de Deus A como Construir um relacionamento Poderoso Com a pessoa mais importante da sua vida Que é Deus Às vezes eu fico vendo A gente recebe de muito bom grado Informações Que nós julgamos serem úteis Para nos ajudar A evoluir no nosso relacionamento Matrimonial No nosso relacionamento Com nossos filhos No nosso relacionamento Com pessoas humanas Que a gente ama E deseja tê-las na nossa vida E vê-las felizes Mas é fácil Subestimar O relacionamento Com Deus O dia a dia O dia a dia Não estou falando Apenas De tudo aquilo Que você sabe Que só Deus é capaz De fazer na sua vida Eu estou falando Sobre Viver o reino Reinar em vida Com Cristo na terra Não só o vinde a mim Vinde a mim E a minha cura Vinde a mim E a minha libertação Vinde a mim A proteção Dos meus bens Do meu patrimônio Pelo dízimo Vinde a mim Vinde a mim Não só essa parte Da oração do Pai Nosso Mas também pedir a Deus O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu É viver Com Deus E hoje eu quero falar Profundamente Sobre isso Como você acorda Como você vai dormir Qual é o seu primeiro pensamento O seu último pensamento De cada dia Que Deus te dá Como um presente Para você fazer Um bom proveito Dele E Deus quer estar Com você Nesse dia E isso Dia após dia Vamos juntos Hoje vai ser uma terça-feira De muito aprendizado Você vai fazer Muitos ajustes Na sua rotina Da vida com Deus E isso vai elevar O nível Da sua Qualidade de vida Porque Deus É a nossa vida Se você Melhora o seu relacionamento Com Deus Que é a pessoa mais importante Da sua vida Sua vida muda O seu dia Muda Tudo muda Até a hora Que você vai beber Um copo d'água E você coloca Gratidão naquilo Sua percepção Muda Vamos Hoje é terça-feira E em todos os santuários Reino dos céus Espalhados pelo Brasil Tem o curso O segredo espiritual Da vida Nove da manhã Especialmente Às três horas da tarde Com o encontro Do Projeto Ação Mulher E às dezenove horas Esteja conosco Porque isso vai Trazer muita luz Para a sua mente Para a sua visão de vida Vai te ajudar muito Em nome de Jesus Vamos neste momento A reflexão Desta madrugada Com o Bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada Mais uma vez Eu me coloco Do seu lado Na unidade Do Espírito Apostólico Neste momento De oração Neste momento De reflexão Na oração Da madrugada Daqui a pouco Apóstolo Assol Daniela Carvalho Vai orar por você Ontem Dia 13 Um dia de muita oração Muita gente Cumprindo seus propósitos Fazendo suas obrigações espirituais Colocando Deus na frente E agora A preparação Para o dia 25 Estarmos no Monte Manaim O lugar Dos grandes milagres de Deus Dia 25 É um dia único É um dia único A segunda chance Para você Que Tem visto A necessidade Do Arcanjo Miguel Te proteger Proteger Alguém da sua casa Proteger Proteger alguém Da sua família E dia 25 De novembro Nós estaremos No Monte Manaim O lugar Dos grandes milagres De Deus A todo vapor Na fé Na coragem Na garra Determinando Que ninguém Nos derruba Ninguém vai te derrubar Ninguém vai te derrubar Não tem feitiço Não tem coisa ruim Porque o Arcanjo Miguel Estará na sua defesa E daquela pessoa Que você ama Sabe Eu vi um testemunho Muito forte Uma senhora Que Ela fez o pacto Para o neto dela Três dias depois O neto sofreu um acidente de moto Que a moto se acabou toda Mas o menino Não teve nada Não teve um arranhão A moto caiu E bagunçou toda Perdeu a moto Se não fosse O Arcanjo Miguel O menino tinha morrido Essa hora Que a gente vê Que Deus sempre fala De uma forma De outra forma Ele revela Para que você Não seja atingido Mas você tem que estar ligado Para entender O que Deus está falando Pacto de proteção Com o Arcanjo Miguel Você não pode ficar Mas de jeito nenhum Sem fazer Mas de jeito nenhum Isso não é brincadeira não Isso é perigoso E você precisa Fazer a sua parte Antes que seja Tarde demais Nós vamos ouvir um louvor Mas daqui a pouco A nossa aposta A sua vai Vai entrar Na oração Mas antes de eu chamar Esse louvor Quero que você reflita No que eu te falei Quem da sua casa Você ama Que precisa De proteção Procure a equipe Do apóstolo Adelino de Carvalho Apóstolo A sua Daniela Carvalho Faça seu propósito Dia 25 Vamos estar No Monte Manaim Na segunda chance Olha o que o Espírito De Deus Está falando com você Não paga Para ver Não Paga Não faz isso Não Vamos O louvor Daqui a pouco Eu volto É de madrugada Que eu clamo É de madrugada Que eu olho É de madrugada Que eu choro É de madrugada Que eu choro Vem sobre mim Vem, vem, vem Vem sobre mim Vem, vem, vem Vem, vem Vem sobre mim As bênçãos de Manaim Vem sobre mim Vem, vem, vem Vem sobre mim Vem, vem, vem Vem sobre mim As bênçãos de Manaim É de madrugada a hora do clamor De pegar a espada e partir pra lutar A grande batalha fazendo o inimigo Bater e retirar Bater e retirar Vem sobre mim Vem, 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 vem sobre mim Vem, 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 vem sobre mim As versões de Maraí Amém, bispo Dom Luiz, graças a Deus Vamos neste momento a oração desta madrugada Feche os seus olhos Vamos falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso A madrugada de terça-feira Eu te agradeço por esse dia Cada terça-feira, meu Deus É um dia tão especial Tão importante pra nós no santuário Porque é onde nós recebemos revelações Tão fortes, importantes Que mudam tanto os nossos hábitos O nosso viver diário Na nossa vida, na nossa família Na nossa casa, no nosso casamento Nos nossos relacionamentos E a começar pelo nosso relacionamento Com o Senhor, meu Deus Eu peço ao Senhor, Pai Que esta minha irmã Que ora comigo agora Esteja no santuário E receba esta força Este meu irmão Que ora comigo agora Esteja no santuário Pra receber esta força Em nome de Jesus Eu passo força de fé Pra vencer Pra essa pessoa que ora comigo agora E tomo posse de uma terça-feira De transformações Na vida de cada um dos teus filhos No santuário Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Eu tenho medo de ver Perder O que com lutas eu conquistei Preciso muito do arcanjo Miguel Preciso dele pra me defender Com a sua espada eu quero ver Espada de fogo Pra me dar segurança E guerrear por mim Seu exército de anjos da guarda Nunca me larga Anjos de Manai Pacto Eu não vou quebrar o pacto que fiz Com o arcanjo Miguel Pacto Eu vou renovar o pacto que fiz Com o comandante dos céus Vem cá Vem cá comigo Vem cá comigo Arcanjo Miguel Me livra do perigo Vem cá sempre comigo Vem cá comigo Arcanjo Miguel Que me defende Dos meus inimigos Todos meus inimigos Placito de anjos da guarda, nunca me larga, anjos de Manaí, pacto, pacto, eu não vou quebrar o pacto que fiz com o arcanjo Miguel Pacto, pacto, eu vou renovar o pacto que fiz com o arcanjo Miguel Fica comigo, arcanjo Miguel, me livra do perigo, fica sempre comigo Fica comigo, arcanjo Miguel, que me defende dos meus inimigos Tá aí pra você essa oração, esse momento forte Lembrando a todos que dia 25 agora, dia 25, nós estaremos no Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus, com as nossas crianças E também fechando o pacto daquelas pessoas que estão na segunda chance Na segunda oportunidade, pra colocar o seu nome no livro da proteção Existe o livro da salvação, que é Jesus que salva E a proteção que é com o Miguel É o arcanjo Miguel que entra em sua defesa Que parte pra cima, que enfrenta, que luta É ele que, todas as vezes que enfrentou o inimigo, é o arcanjo Miguel Até Deus chamou o arcanjo Miguel pra expulsar Lúcifer do céu E você? Você fez um pacto com o arcanjo Miguel? Então hoje, dá tempo? Hoje, dá pra você passar sim Em um dos nossos santuários Vai ter a terça forte Dentro do estudo com a nossa apóstola Vai ser um dia de muita vitória Você pode passar no santuário Tem sete da manhã, nove da manhã, três da tarde e às sete da noite Tem celebração, tem estudos sobre o poder da mulher virtuosa E nós vamos estar incluindo as pessoas pra segunda chance E você não pode deixar passar Quem avisa Amigo é Já dizia o ditado O Espírito de Deus está falando e revelando alguém em algum lugar Passe hoje mesmo o santuário Pegue seu envelope Dê a sua oferta pra você poder estar no Monte Mané em dia 25 Antes que seja tarde demais Bom dia pra você, uma boa terça-feira Que Deus abençoe Que o Espírito de Deus vivo seja com você te iluminando cada vez mais Bezalel Bom dia, bom dia, bom dia Deus abençoe E até amanhã Meu pai eu quero ficar aqui no reino dos céus A igreja das crianças A igreja das crianças A igreja das crianças Mamãe eu quero ficar aqui mesmo que eu seja um adolescente Eu quero seguir o meu caminho na vida com Jesus O reino dos céus é uma igreja feliz pra crianças, adolescentes e pra todos os jovens aqui Reino dos céus Reino dos céus, mente aberta, sonho e adorar Reino dos céus, a igreja promissora Reino dos céus, juventude feliz Reino dos céus, eu tenho tudo o que eu quis Aqui eu sou feliz Aqui eu sou feliz No reino eu sei que eu sou feliz No reino eu sei que eu sou feliz Eu quero ficar aqui Aqui eu sou feliz Aqui eu sou feliz Eu quero ficar aqui Aqui eu sou feliz Eu quero ficar aqui no reino eu sou feliz No reino dos céus, no reino dos céus No reino dos céus, no reino dos céus Eu sou muito feliz No reino dos céus, no reino dos céus Eu sou muito feliz No reino dos céus, no reino dos céus Eu sou muito feliz No reino eu sei que eu sou feliz No reino eu sei que eu sou feliz Em novembro tem festa no reino dos céus Gravação da cantata de Natal do Apóstolo e as Crianças Vai ser lindo Com apresentação de danças dos grupos infantis De todos os santuários do Brasil Amiga, é muito forte, é muito forte, é muito forte Uma festa de louvor e adoração a Deus No altar dos altos louvores Prepare o seu chapéu e venha para a festa das crianças Dia 25 de novembro no Monte Manaim Entre na caravana do seu santuário e venha se divertir Glória a Deus Que maravilhoso é começarmos mais um dia juntos Na oração da madrugada Que você tenha um dia abençoado Cheio de paz e luz A paz que excede todo entendimento Que vem do príncipe da paz Jesus Cristo E te faz transbordar No seu interior E a luz Que vem de Jesus Pela revelação do Espírito Trazendo luz para o nosso caminho Como lâmpada para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar do Monte Manaim Para você fazer o depósito da sua oferta Deus tem te abençoado Deus tem te abençoado através da oração da madrugada Se Deus tem te abençoado através da oração da madrugada Dê a sua oferta Para ele continuar te abençoando através desta ferramenta Que tem abençoado milhões de vidas em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite a sua oferta Altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três três Dígito seis Caixa Econômica Federal Agência Dezessete quatro Meia Operação Zero zero Três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto do comprovante do depósito da sua oferta Para nossa equipe através do WhatsApp Prefixo trinta e um nove nove um quinze quinze quarenta e três Prefixo trinta e um nove nove um quinze quinze quarenta e três Deus te abençoe Bom dia Como buscar e receber as revelações espirituais O novo livro do apóstolo Adelino de Carvalho fala sobre isso O sonho de todo mundo é ter os dons da revelação espiritual que chega até você de três formas Sensitivo Auditivo E visão profética Segredos espirituais É o novo livro do apóstolo Adelino de Carvalho Que já está disponível em todos os santuários Reino dos Céus Segredos espirituais Segredos espirituais Para mudar de vez a sua vida E atenção Quarta-feira dia quinze de novembro Nós vamos começar o curso deste livro do apóstolo Em todos os santuários Reino dos Céus Participe Céus